Pessoal, estou aqui na estação da CPTM de São Caetano do Sul. Eu vou rapidamente mostrar para vocês uma cabine de desinfetação individual que é semelhante à indicação que eu fiz ao governador João Doria, ao governo do estado, para ser colocada em locais de grande aglomeração. Vou mostrar rapidamente como funciona. Você entra na cabine, dentro ela tem um produto que solta óleos desinfetantes para a gente poder desinfetar todas as partes do nosso corpo, roupa, sapato, cabelo, potenciais locais que a gente pode estar contaminando outras pessoas. Queria parabenizar a Prefeitura de São Caetano pela rápida ação e pelo modo que vem enfrentando essa pandemia que vem acometendo o nosso estado, o nosso Brasil e a todo mundo. Tá bom, gente? Parabéns, São Caetano. Espero que essa indicação possa ser levada adiante ao governo do estado nos locais de grande aglomeração. Um abraço a todos.